O poejo é uma planta medicinal que oferece muitos benefícios para a saúde, como ajudar no tratamento da gripe, bronquite e coqueluche, melhorar a digestão, combater o excesso de gases, aliviar a cólica menstrual e afastar insetos. Os benefícios do poejo, conhecido também como poejinho, poejo das hortas ou hortelã dos pulmões, são possíveis devido ao fato dessa planta conter polegona, mentona, mentofurano, diosmina e esperidina, flavonoides e óleos essenciais, que tem ação digestiva, expectorante, estimulante, emenagoga. Os principais tipos de poejo são os conhecidos, pelos nomes científicos de menta polegium, ou cunila microcefala bente. O poejo pode ser encontrado em lojas de produtos naturais, ou feiras livres, sendo usado para preparar chás, xaropes ou ainda para o preparo de alimentos como peixe. A Sorda